Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, aqui quem está falando é o Bruno e pessoal no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Google Stadia Vocês se lembram do console da Google que foi anunciado faz mais ou menos um mês, né? Onde eles meio que mudaram a ideia do streaming, né? Onde você pode jogar o que você quiser, aonde você quiser Desde que isso daí tenha a ver com a Google ou no seu PC tenha o Google Chrome, né? A ideia deles é muito simples, é onde você... imagina assim, você vai ver um vídeo no YouTube de Assassin's Creed Odyssey E aí, do lado desse vídeo do YouTube vai ter um botão escrito Play Now, você vai clicar Se você já tiver o jogo, você já vai para o jogo direto de onde você parou Ou se você estiver começando o jogo na hora, você vai começar o jogo na hora E se você não tiver, você vai ser... você vai comprar o jogo e já vai jogar direto Sem precisar ter um PC potente, sem precisar ter nada potente Porque quem vai processar tudo isso vão ser os servidores do Google O gigante da internet que vai processar tudo isso, tá? O que acontece é que na verdade eles vão lançar novas informações Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo E antes de começar esse vídeo, por favor, não esqueça de clicar em gostei De se inscrever no canal e também de ativar o sininho A gente está chegando cada vez mais perto da E3 Inclusive, tem uma coisa muito importante envolvendo a E3 aqui nesse vídeo Assiste ele até o final Porque senão você vai perder um negócio muito grande Que vai ser o que vai começar o evento de fato, tá? E para você não perder nada, ativa o sininho Não esquece de se inscrever no canal se for sua primeira vez por aqui Porque eu vejo que tem muita gente que vem, assiste o vídeo Não está inscrito no canal e vaza Então se inscreve se não estiver inscrito Vamos falar um pouquinho mais sobre o Google Stadia O que acontece é o seguinte Eles acabaram soltando no Twitter Um videozinho onde mostra um pouquinho mais Sobre quando veremos novidades Acerca da plataforma, tá? Ao que parece a gente vai saber a data de lançamento A gente vai saber o preço E a gente vai saber novos jogos Ou que vão fazer parte da plataforma Ou que na verdade vão ser anunciados pela primeira vez Não ficou claro se vai ser isso No dia 6 de junho Ou seja, na quinta-feira A uma da tarde Eu vou fazer a transferência desse evento Inclusive eu vou fazer a transferência tanto aqui Quanto no canal do Sidão do Game Porque ele vai estar indo para E3 E eu vou ser responsável por todas as transferências lá no canal dele Então se você não está sabendo de nada Você vai poder assistir a E3 Tanto no canal do Sidão Quanto no meu canal Fica tranquilo que vai ter um jeito de você assistir Isso vai ser o menor dos seus problemas A gente vai tentar fazer um negócio do mesmo jeito que a gente faz todo ano Sabe? Que vocês gostam pra caramba Então, a gente vai manter a mesma coisa E a gente vai abrir essa live stream em torno do meio de e-mail Que é onde a gente vai mostrar um pouquinho mais Vai falar sobre o Google Stadia Na verdade eu vou falar, né? Que Sid não vai estar aqui Mas eu vou falar um pouco mais do Google Stadia Vou explicar Vou pegar todas as informações que a gente já souber até o momento Sobre a plataforma E também a gente vai fazer um pré-show Onde a gente vai conversar um pouquinho com vocês A gente No caso eu e vocês E eu vou também falar um pouquinho mais Vou trazer algumas perguntas de vocês Do Twitter Do Instagram De todos os lugares Então já me segue nas redes sociais Pra vocês não perderem nada O que acontece É que parece que nesse evento A gente vai ter Vários detalhes envolvendo Que nem eu comentei rapidamente no vídeo Falando sobre a data de lançamento E o preço Muita gente estava estimando Que custe em torno de Acho que uns 20 dólares, né? Eu acho que é um preço muito bom Na verdade, assim Se vier pro Brasil custando 60 conto Teremos que ver como serão esses 60 conto, né? Porque assim Imagina se você pagar 60 contos Pra você não precisar ter um console Nem um PC E você ter acesso a uma biblioteca gigante De jogos É um preço válido Você não vai precisar ter um console Você não vai precisar ter um PC Você não vai precisar investir 3 mil reais nisso Agora, é um serviço Então você vai precisar investir por mais tempo Então em 10 meses Você vai ter gasto de 600 conto Em 20 meses Que já está quase 2 anos Você vai ter gasto em torno de 1.200 reais Ainda assim Se a gente for botar numa balança Uma geração dura em torno de uns 8 a 9 anos Em 8 a 9 anos Vocês vão ter gasto Deixa eu fazer a conta aqui Ó, fiz a conta aqui rapidinho Eu pausei Óbvio que eu pausei Fui fazer a conta Mas vocês teriam gasto em torno De uns 5.760 reais Ah, Bruno, mas eu gasto 3 mil reais 2 mil reais num console E não preciso gastar mais nada Mas vocês estão esquecendo Que se essa for a ideia Do que está saindo de rumor aí Que vocês gastam apenas De uma forma geral Você não compra os jogos Dentro da plataforma Isso daí ainda vale a pena, né Pessoal, então Seria um Porque o que a gente gasta Num período de vida dos consoles Imagina, 200 conto por jogo Ainda pensa quantos jogos Você compra por ano Vai colocando nisso Vai colocando nisso Vocês gastam Provavelmente um pouco mais Se não muito mais Caso você jogue quase todos os jogos Da geração, tá Ainda fica um preço interessante Eu acho que vai estar Em torno desses 20 dólares E 50, 60 reais Aqui no Brasil Eles vão dar mais informações Sobre quanto a gente vai precisar De internet Eles vão dar mais informações Sobre a data de lançamento Eu estimo que vão lançar isso aí Por volta de novembro, tá Pessoal, eu acho que vai ser por aí Não acho que vai passar Muito mais do que isso, não E eles também vão falar mais Sobre novos jogos Que a gente vai ver Aqui no canal Na quinta-feira Dia 6 A gente não sabe Se eles vão falar De jogos que vão estar Na plataforma Ou se vão ser novos jogos A gente vai descobrir isso A uma da tarde Na quinta-feira Dia 6 Então já ativa o sininho Ativa tudo Pra vocês não perderem nada Deixa o like nesse vídeo Avisa os seus amigos Se vocês precisar Manda esse vídeo Pra seus amigos E fala Ô, a E3 começa dia 6 E não dia 8 Com a conferência da Microsoft Ela começa dia 6 Com o Google Sterea Onde a gente vai ver Mais informações, tá Então é isso pessoal A gente se vê no próximo vídeo É um vídeo mais rápido Pra poder passar notícia pra vocês Do jeito que vocês gostam A gente se vê num próximo vídeo Valeu, falou e até a próxima Fui!